A paz do Senhor, gente linda! Bom dia! Sejam bem-vindos. Bem-vindas ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. É com muita alegria que hoje nós vamos começar mais uma carta. E esta carta é endereçada a Timóteo, aquele servo, aquele jovem que caminhou com o apóstolo Paulo, foi seu discípulo e o apóstolo Paulo tanto investiu na vida dele. Nós vamos ver, a gente lê isso em Atos, os apóstolos, também nas cartas, nas demais cartas. E agora especificamente vamos ver o que Paulo vai falar diretamente a esse jovem. Então, 1 Timóteo diz assim, Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de nosso Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, escrevo esta carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe deem graça, misericórdia e paz. Versículo 3 Quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas de que não ensinasse coisas contrárias à verdade, nem desperdiçasse tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias, que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. O alvo de minha instrução é o amor, que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Sabemos que a lei é boa, quando usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, para os ímpios e profanos. Ela é para os que matam pai, mãe ou cometem outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam a homossexualidade, e também para os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente, ou que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro, que vem das boas novas, gloriosas, estas confiadas a mim por nosso Deus bendito. Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é uma afirmação digna de confiança, e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Mas, foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que virem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus, para todos sempre. Ele é o Rei eterno, invisível, imortal. Ele é o único Deus. Amém? Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito. Que elas o ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitam deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinham naufragou. E Mineu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade. Pois, há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. capítulo 2, versículo 7. E esta é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. E eu fui escolhido como pregador e apóstolo para ensinar aos gentios essa mensagem a respeito da fé e da verdade. Não estou mentindo. Digo a verdade. Quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com mãos santas levantadas, livres de ira e de controvérsias. Da mesma forma, quero que as mulheres tenham descrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda submissão. Não permitam que as mulheres ensinem aos homens nem que tenham autoridade sobre eles. Antes, devem ouvir em silêncio, porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. E não foi Adão o enganado. A mulher é que foi enganada e o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas, dando à luz, desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade com descrição. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa, portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher. Deve ter autocontrole. Viver sabiamente e ter boa reputação. Não deve ser hospitaleiro e apto, ou melhor, deve ser hospitaleiro e apto a ensinar. Capítulo 3, versículo 3. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento. Antes, deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois, se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso, nem deixar de conduzir-se, nem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então que exerçam a função de diáconos. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo o que fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem seus filhos e sua casa. Aqueles que exercem bem a função de diáconos serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção de sua fé em Cristo Jesus. Embora espere vê-lo em breve, escrevo-lhe estas coisas agora para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce de salvação. Sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo, elevado para o céu, em glória. Aleluia! Esta é a poderosa, digna, infalível palavra de Deus para este dia. Que o Senhor te abençoe, te guarde, e eu aguardo o seu nome para emitir o seu certificado de conclusão do estudo da palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Vamos em frente! Amém! 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 Amém!